O Supremo Tribunal de Justiça reviu as penas aplicadas aos 11 marinheiros russos presos na cadeia de São Martinho desde janeiro de 2019. O capitão do navio Ezer, que cumpria 12 anos de reclusão, viu a sua pena reduzida para 10. Os restantes membros da tripulação passam a cumprir 8 anos de prisão e não os 10 anteriormente decretados. A Rússia já formalizou o pedido a Cabo Verde para a extradição dos 11 cidadãos. Depois de dois anos presos na cadeia de São Martinho, os 11 marinheiros russos condenados por tráfico de droga viram suas penas reduzidas pelo Supremo Tribunal de Justiça. O acórdão desta instância judicial expedido na semana passada considerou o crime cometido pelos tripulantes do navio Ezer de natureza simples e não agravado, conforme decidira o Tribunal da Primeira Instância e confirmado pelo Tribunal da Relação de Sotavento. A defesa dos 11 russos, representada pelo advogado Martinho Landim, interpôs recurso ao Supremo Tribunal de Justiça sem contestar a matéria de fato, realizando antes a matéria de direito para aliviar a condenação desses cidadãos. O capitão Sergei Kotlovski, antes condenado a 12 anos de prisão, vai cumprir 10 e o resto da tripulação de 10 anos passa a cumprir 8 e 7 anos de reclusão. Uma decisão que acontece no momento em que as autoridades de Moscou decidiram dar proteção aos dois alegados donos do navio Ezer que passarão a responder perante a justiça russa. O destino dos 11 marinheiros russos devem conhecer e revir a volta nos próximos tempos, pois a Rússia já solicitou formalmente a extradição destes cidadãos. Um pedido que está a ser analisado pelas autoridades caboverdianas e deverá ter um desfecho favorável, já que o advogado dos 11 tripulantes não vai recorrer à decisão do Supremo Tribunal de Justiça junto do Tribunal Constitucional, o que faz o processo transitar em julgado, facilitando todo o processo de extradição.